Bom, nós estamos na festa de 70 anos da Volkswagen no Brasil. Uma festa muito bacana, você já está vendo o finalzinho dela. Está ali deixando o palco uma saudosa Kombi, aquela que a gente conhece, que fez muito frete por esse Brasil afora. E na cola dela foi o ID.Bus. E aliás, a Volkswagen acabou de anunciar a chegada do ID.Bus, a Kombi elétrica no mercado nacional. Bom, vou engatar uma marcha ré e mostrar como foi essa festa que me emocionou muito. Principalmente quando a Volkswagen conseguiu colocar Elisa Regina e a sua filha Maria Rita cantando cada uma a bordo de uma Kombi. Então vamos curtir um pouquinho de como foi a festa dos 70 anos da Volkswagen. E aí eu vou falar um pouquinho também da história da marca, que está realmente muito bonito. É um evento que reuniu os concessionários, os funcionários e os jornalistas aqui no Ibirapuera. Pensa no evento legal. O evento organizado pela montadora reuniu mais de 5 mil pessoas no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, que puderam ver a história dos 70 anos da Volkswagen sendo contada. Já na entrada do evento, alguns modelos estavam expostos, como a Brasília, que completou este ano 50 anos de vida. A Brasília realmente é um ícone dentro do mundo da Volkswagen. A Kombi não podia faltar. Essa aí é a Less Edition, o modelo que marcou a despedida da velha senhora do mercado nacional. E olha aí o primeiro polo vendido no Brasil. Modelo bem diferente do que a gente tem hoje, né? Excelente esse carro. Eu tinha um na minha garagem. Gostava muito dele. No espaço que foi montado na parte externa, haviam esses fãs de trucks. Claro, todos eram de Kombi, né? Para testar aí a força da marca e principalmente da Kombi. Dentro do ginásio do Ibirapuera, carros marcantes, como a Kombi, Fusca, Brasília, Passat, Santana, Gol, SP2, entre tantos outros, desfilaram nas passarelas que foram montadas. O ponto alto da festa, recheada de nostalgia, foi a tecnologia, que fez um encontro emocionante entre Elis Regina, uma das vozes mais carismáticas do Brasil, que nos deixou em 1982, e sua filha Maria Rita. As duas aparecem em um vídeo cantando a música de Belchior, como nossos pais. O comercial foi criado por inteligência artificial, usando a tecnologia Deepfake e Deepdub, onde as vozes e projeções do rosto de Elis foram sobrepostas a uma dublê de corpo. O resultado impressiona. Elis dirige uma saudosa e antiga Kombi, enquanto Maria Rita está a bordo do ID Bus, uma releitura do mesmo veículo, só que agora com motor elétrico. Veja aí como ficou. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção, eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo, tudo, tudo o que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos, Ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que é mal passado e que não vê, é você que é mal passado e que não vê, que o novo sempre vem. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. No evento, a Volkswagen também anunciou oficialmente a chegada do ID Bus, uma espécie de Kombi futurista e totalmente elétrica. A montadora adiantou que o lote inicial será de apenas 70 unidades, em alusão ao aniversário, né? 70 anos da marca no Brasil. E as importações começam ainda este ano. A minivan elétrica é um sucesso na Europa, onde tem fila de espera. Por lá, ela custa cerca de 65 mil euros. Se a gente fizer uma conversão direta, dá algo em torno de 340 mil reais. É grana pra caramba. E essa nova Kombi elétrica será o modelo da Volkswagen mais caro à venda no Brasil. E vale lembrar também que essa Kombi futurista vai ser comercializada apenas por assinatura. Aquela forma de aluguel de carro, né? Tá ficando muito comum. E pelo preço que deve custar, será para poucas e abonadas garagens. É, a gente ainda não tem uma Kombi que substitua a Kombi, né? Porque a Kombi é um veículo único, né? Pela sua versatilidade, pela sua robustez, né? Hoje virou um veículo cult, né? A gente tem Kombis aí sendo cultuadas, na realidade, por colecionadores, por pessoas que vivem ainda da Kombi. Então, é um veículo que ainda não foi... Nessa nova Kombi aí é bacana tudo, bonita, tecnológica, mas na boa, não chega perto do carisma, né? E da importância que teve, né? A nossa velha senhora chamada Kombi. Bom, e pra gente fazer uma homenagem nossa do Auto News aos 70 anos da marca, vamos rever um vídeo que conta um pouquinho da história também de um dos modelos mais carismáticos, né? e mais importantes para a marca aqui no nosso país. No dia 22 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Fusca. O motivo da escolha é que nesse exato dia, em 1934, Ferdinand Porsche assinou o contrato para o desenvolvimento do Volkswagen e a apresentação de um protótipo. É um dia para comemorar e reverenciar um dos carros mais queridos do mundo. O Fusca teve várias versões durante sua longa vida. Existem muitos museus espalhados pelo mundo que contam toda a história dessa lenda. A nossa equipe já visitou um deles na Alemanha. Um dos carros que chamou a minha atenção aqui nessa visita a esse maravilhoso museu foi o Herbie. O Herbie, na realidade, é um dos protótipos usados no filme Se Meu Fusca falasse. E esse aqui é um dos carros que foi usado originalmente no filme. Em Campo Grande, assim como em todo o Brasil, o carrinho ainda faz muito sucesso. A Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados, um grupo da cidade, já realizou diversos eventos para ajudar quem precisa e reunir a galera apaixonada pelo carrinho. Alguns amantes do modelo gostam tanto do xodó que personalizam e deixam um fusquinha com a cara do dono. Se você tem um Fusca e quer participar do clube Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados, é só entrar em contato pela página oficial do grupo no Facebook. Fusca e Derivados 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 Fusca e Derivados